A visita surpresa do chefe da diplomacia iraniana à cidade de Biarritz, à margem da cimeira do G7, não escapou às críticas. Mohamed Javad Zarif esteve reunido com o homólogo francês e o presidente Emmanuel Macron, que já tinha encontrado em Paris na sexta-feira. O presidente Hassan Rouhani defendeu a validade desta via em nome dos interesses nacionais. O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros vai a Paris, regressa, consulta-nos e volta uma vez mais. Devemos fazer o nosso trabalho e agir, mesmo se as probabilidades de sucesso não são de 90%, mas apenas de 20% ou 10%. Precisamos de seguir em frente, não devemos perder oportunidades. Donald Trump, que precipitou a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com Teherão, disse ter aprovado o encontro após ser consultado por Macron. O Irã tem a oportunidade para se reerguer e se transformar numa grande nação, maior do que antes. Mas para isso precisam de parar o terrorismo. É a nação no mundo do terror. Não tem sido bem assim no último ano e meio, dois anos, porque não puderam gastar tanto dinheiro. Penso que vão realmente mudar. Acredito que têm a possibilidade de ser uma nação muito especial. Espero que seja verdade. O tom do polémico presidente é aparentemente conciliador, mas para já não estão claros progressos para aliviar as tensões.